Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. No que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Casey Harned, também é interessante a gente pegar. Vai que vem Blue Jam. Deu bom também. Nice, mano. No aprimoramento a gente está com sorte. Eu acho que não vai dar bom. Caralho! Mano! Você é louco! Ganei uma faca com 3 dólares, mano. Nem fudendo! 5 caixas de facas para nós agora, vai. Butterfly Flourer. 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui, ó. Uma flip top. 34% de chance. Que bom, caralho! É isso! É isso, papito! Boa! Transformamos 70 dólares em 200 lá na pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de facas de uma vez. Eu já nem sabia. Ih! Ai, por favor, SESGONETE. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para! Boa, mano! Talon Crimson Web, 266, Shadow Dagger Stopper, 160. Mano, deu bom demais. 900? Quase mil dólares, mano. Boa demais. Ah, e se você quiser depositar aqui no site para ganhar aquelas skinzinhas bem nice, você entra no link que está na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP e escolhe o método de depósito que você quiser. Lembrando de utilizar sempre o cupom SAULO para ganhar os 35% de bônus. Vamos ver se o SAULO manja se dirigir. Parece que é muito difícil. Todo, todo. Aí, rapaziada, já coloquei o carro para fora, já tirei a foto para a TAMB e agora é a hora dela dirigir. Ó, Mar, você não sabe como é que dirige carro automático, né? Pisa no freio. Não vou ligar ele agora. Não, só liga, só liga. Só para a galera escutar o barulho. Pisou no freio, gira a chave. Aqui? Isso. Para o lado? Para cá, assim, ó. Para lá? Isso, para assim, ó. Isso, pode girar mais, pode girar tudo. Oi, já ligou o carro? Já. É mais fácil. Aí dá uma... Pode pisar no acelerador, que ele não vai sair, ele não vai sair. Pode soltar do freio? Pode, pode tirar, pode soltar do freio. Dá uma pisada boa. Meu Deus do céu, Berg. Vai, pisa de novo. Celo. O bagulho está como? Está barulhento, Mar? Então vamos dar uma volta? Agora, gente. Agora, vamos. Vale. Você está doido? Como que eu vou virar? Ó, clean. Vou te dando instruções. Vamos lá. Não dá nem pra enxergar isso daí, então. Como que eu vou fazer? Ó, o que você vai fazer? Primeira coisa. Ah, você quer chegar pra frente o banco, né? Aqui, ó. Puxa. Isso. Agora tá bom? Show? Agora, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai colocar o cinto, vai colocar o cinto de segurança. Cinto de segurança. Aí você vai, você vai pisar no freio. Não, esse pé seu, o pé esquerdo, vai ficar parado ali. Tudo que você vai fazer é com o pé direito. Não, no meu carro eu não faço o cinto. Não, mas seu carro é manual. Só usa um pé. É só um pé. Ou você acelera ou você freia. Como é que você vai acelerar e frear ao mesmo tempo? É, realmente. Vamos, pisou no freio, jogou aqui a marcha no D, que é o último. Você vai puxar tudo. Não, você tem que apertar aqui e puxar. Pronto. Deixa eu ver. Isso, tá no D. Agora, você vai acelerar. Você vai girar o volante. Eu vou parar lá na casa do vizinho. Não, gira o volante e acelera. Eu não sei, mas aí pode soltar no freio? Pode, porque o freio de mão vai soltar sozinho. Ai, eu tô com muito medo. Tem que ir devagarzinho, né? Não, pode pisar. Aí, ó. Agora gira. Tô com medo, tem medo. Ai, eu tô com medo. Só dá ali. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não vou sair. Mã, você vai andar a oito por hora? É. O carro vai morrer? Não, não morre. O carro automático não morre. Mas dá uma acelerada, pô. Você tá doido? Você quer que eu enfie na época? Eita. Então vai. Ó, o carro é baixinho, hein? Vai pegar no quebra-mola. Agora você vai fazer o contorno aqui pra esquerda. Tá, mas e essa aqui vai segurar? Você tem que passar de ladinho. Como? Joga aqui pra direita. Joga ou pra esquerda ou pra direita. Não deu ruim. Não deu ruim, não. Você vai pegar o carro? Não. Vai não, vai. Vai morrer. Vai morrer. Acelera, acelera, acelera. Calma. Calma, Saulo. Não. Eu sou péssima. Não é não, pô. Ah, beleza. Curar. Ó, no quebra-mola você tem que passar de ladinho. E agora? Joga pra esquerda. Você tá louco? Não, você joga tão? Joga pra esquerda. Isso. Ai, ai, ai. Pode copar, pode copar. Vira aqui agora. Não, você que sabe. Você pode virar aqui ou fazer o contorno. Eu não vou ir lá pra frente. Ah, mas eu não consigo. Não vai dar. Não vai dar. Por que não? Não vai dar. Pode ir. Não vai dar. Não vai dar, Sal. Vai que vai. Pode ir. Só vai, só vai. Na rua de casa ali, você vai dar uma acelerada, tá? Não. Só uma touchada. Bem pouquinho. Só um pouquinho, tá. Ai, meu Deus. E essa, essa não vai dar muito grande. Ih, vai pegar. Pegou. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Não, não. Se f***. É normal. Assim pega mesmo. Vai, agora dá uma touchada, vai. Não. Só uma aceleradinha. Só uma... Ai, que medo. Não tem medo. Passa em cima da galinha, vai. Passa em cima da galinha. Não, é pombo. É pombo. Passa no pombo. Ficadinho. Aí, freou. Colocou. Pode parar aqui em qualquer lugar que depois eu guardo. E boa, gostei. Você dirige bem, mano. Ah, eu dirijo. Dirige. O que você achou da Porsche? Ela é muito forte? É muito forte. É difícil, eu tenho medo. Pronto, parou aqui. Joga o volante em direito. Agora você vai pisar no freio. Pisa no freio. Tô pisando. Agora você joga isso aqui tudo lá pra frente. Puxa o freio de mão. Você vai apertar pra frente. Ali embaixo, ali, ó. Deixa eu ver se eu faço a galera ver. Ali, ó. O quê? Empurra isso. Empurra. Não, empurra pra frente. Pronto. Puxou o freio de mão. Tá pronto. Gira a chave. E pronto. O que você achou? O que você achou? Mó medo de bater, meu irmão. O quebra-mola, você ficou em choque. Sua reação foi ótima. Agora é aquela ali. Você vai querer ir na garupa ou vai querer ir dirigindo? Na garupa. Você vai querer ir na garupa? Eu posso acelerar. Tá. Então, eu vou acelerar muito? Não. Bastantão. Não. Eu tenho medo. Não, aí tem que colocar o capacete. Eu vou lá buscar o capacete que vai colocar. Ah, tem que colocar o capacete? Tem. Vamos que vamos. Bora lá. Agora eu vou pegar o capacete. Cadê a Chloe? Ah, Chloe. Ah, Chloe. Pede like pra galera, Chloe. Pede like, vai. Dá um like, galera. Vai, galera. Dá um like aí. Olha o olho dela que coisa maravilhosa. Deixa eu pegar o capacete aqui pra nós. Vamos, Chloe. Capacete. Sorte que eu tenho dois. O da moto e o de... Trilha. Bora. Desliga. Olha a minha espada. Oba. A Má dirigiu a Porsche. Próximo vídeo tem que ser a Má dirigindo a Porsche, galera. Quem anima? Eu não imagino. Você topa, Má, dirigir a Porsche? Eu topo. Então deixa aí nos comentários, galera. Mas tem que acelerar. A gente vai na Dutra. Você acelera? Na Dutra? Na Dutra. Comigo vai na Dutra. Aham. Aí, galera. Pede. Bá na Dutra e dirige na Porsche. Bora, bora. Se comentar bastante, a Bá vai. Ó. Dá-lhe. Ô, Má. Se a galera comentar bastante, a Bá vai dirigir a Porsche na Dutra. A Bá. Ela aceitou. Ela aceitou. Só que a galera tem que comentar muito. Aí, qual dos dois capacetes você quer? Tem o preto fechadão. Eu quero esse, top. Esse daqui? Esse parece ser de... Motocross. Motocross. É, porque é trilho. Esse vai ficar bom. Vamos colocar o capacete e dá ali. Vamos ver se vai dar certo. Coloca aí. Coloca aí pra nós ver. É. Eu trabalho ao capacete. Nada. Ficou de boinha. Like. Pede like pra galera. Deixa o like no vídeo. Deixa o comentário pra Bá dirigir a Porsche. Bora. Porscheita. Bora, bora. Aí, já coloquei aqui. A Mar já colocou também. Agora você vai gravar a sua reação enquanto a gente dirige. Quer deixar o seu celular aqui? Quero. Deixa a dentro da Bá. Por que você não confia em mim dirigir isso aí? Esse aqui é manual. Você sabe dirigir manual? É igual dirigir moto. Ah, não. Não sei dirigir moto. Só carro. Pensa aí. Tem um gol quadrado. Não sei dirigir. É, ela vai turnar o gol da Mar. Só o gol. Meu, vai devagar, Salma. Vou deixar. Senão eu vou derrubar seu celular. Você que escolhe. Vai devagar. Eu tô indo tomando. Eu tô rápido. Calma, vai polir. Ah, eu derrubo o celular. É chale, vai pair. Tô arrumando. Espera aí. É isso aí. Meu, que medo, velho. Você tá correndo. Eu tô doendo. Isso aí. Tá assim. Ai, que legal. Não, essa é legal. Dá muito mais confiança que moto. Dá não? Não dá. Não dá muita confiança não. Ai, que legal. olha só corre mano olha a segurança, vai brigar com ele aí se meu pai estiver vendo esse vídeo, ele vai brigar com você pela velocidade não, mas não estava muito rápido, a gente estava a 30 e 30 por hora aham, sei calma, como é essa aqui? deixa eu tirar esse capacete meu Deus do chihu galera, é que o quadriciclo ele é barulhento demais, é a má fica com medo mas a gente estava tipo a 30 por hora 30 parecia 100 parecia 100 vocês sabiam que uma vez por causa do barulho do carro você sabia dessa, por causa do barulho do jaguar a moça aqui do condomínio reclamou que eu estava andando a 150 por hora dentro do condomínio eu estava tipo a 40 vocês são de sacanagem então galera, a má dirigiu andou de quadro e o que você achou? do porsche e do quadriciclo eu fiquei com medo do quadriciclo mas o quadriciclo você fica tipo é seguro, sabe? eu tenho medo você tem medo? então toca aqui, tamo junto galera, deixem sugestões de vídeos para fazer com a má aqui ela dirigiu a porsche tem um topo de dirigir o quadriciclo, quer dizer? sim mas ai você vai andar 2 por hora quanto eu andei na porsche? 8 eu andei 50 por hora na porsche galera, eu andei 50 por hora 5 então rapaziada, esse foi o vídeo se você gostou, arrebenta no like se inscreve no canal segue a má lá no insta se você gosta de Free Fire a má está fazendo lives todos os dias de Free Fire lá no canal dela é Má Anzolini então é isso galera, eu venho nessa um beijão do Saulo para todos vocês e fui, tamo junto mens e com ele tem um sino ae no no tchau